Papai Noel, esse ano o mundo parou e tudo ficou diferente. Puxa, agora que tá pra ver, ficou tão legal. Meu irmão e papai estão trabalhando em casa. Quando sai, usam máscara, passam álcool na mão o tempo todo. Meus amigos não podem sair de casa. Nunca mais jogamos bola. Saudade de fazer um gol e comemorar abraçando eles. Tô muito preocupado com todo mundo. Nunca a gente não consegue respeitar e ficar em casa. Por isso, resolvi escrever essa cartinha pra fazer um pedido. Esse ano não precisa entregar bola, nem brinquedinho. Quero um presente diferente. Isso mesmo, Papai Noel. Um presente diferente. Meu pedido é... é... Papai Noel, fica em casa também. A gente tá torcendo pra que tudo isso passe logo e volte a te esperar. E se cuide, viu? Papai Noel, fica em casa também. 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 Obrigado.